Tudo bem? Você está aqui ao vivo! Mas não, é uma reprise! Git, um pouco mais sobre Git com Git, o que vamos ver hoje? Veremos! Galera, quem não conhece Git, todo mundo conhece Git. Então, caraca! Três comandos seguidos! Agora sim, vale a pena ver de novo. Se você está me vendo agora, é porque eu não estou aqui, eu devo estar dormindo. Isso está passando uma madrugada qualquer e hoje eu vou falar sobre Git. Eu, por acaso, estou no repositório do próprio Git. Vamos ver aqui os últimos dez commits. Tem coisa, caraca! Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar a ideia de como usar Git commit, tá? Eu vou desfazer esse commit aqui. Para desfazer um commit, você faz git reset e joga isso daqui. O head sempre aponta para o seu commit corrente. O til, um, aponta para o commit anterior. E til, dois, anterior do anterior. Então, vamos voltar aqui. Voltei dois commits. Isso significa que se você der um Git log 2, olha lá, o meu commit atual é este daqui, não é? Porque como eu usei dois, eu perdi dois commits. Mas isso daqui ainda não é Git commit, ainda não é Git commit. Vamos falar de Git commit. Primeira coisa sobre Git commit. Quando você quer fazer um commit, você dá um Git status, vê o que falta e adiciona com o Git add. Muita gente usa Git add ponto, porque aí ele vai e adiciona os arquivos, fica verdinho ali. Se eu não quiser mais, eu dou um Git reset e aí ele tira do add, do staging area e é isso. Tem gente que não usa add ponto, tem um add asterisco, tem um efeito igual. Mas, o que você não sabe, pelo menos acredito eu, é que ambos os atalhos, o Git add asterisco ou ponto, não é atalho, mas foi a palavra que me veio. Elas se relacionam com o sistema operacional. Logo, se eu criar aqui uma pasta do tipo, hahaha, entro na pasta hahaha, dou um Git status e agora dou um Git add asterisco. O que que adicionou? Não adicionou nada, senhoras e senhores, não adicionou nada. Por que não? Porque o sistema operacional tentou localizar tudo que estava dentro da pasta hahaha. E da mesma forma, se digitar um Git ponto, não funciona, não funciona, eles não adicionam. Então, se a sua intenção é adicionar algo para o seu commit, o que você de fato quer é Git ou. Aí, você falou com o Git, aí você falou a linguagem certa, né? E aí, para simplificar, vamos voltar aqui, volta aqui, volta aqui, filma aqui, Pereira. Você pode digitar também Git A maiúsculo assim. Então, a primeira dica do dia. Se você quiser adicionar todos os arquivos, você não quer asterisco nem ponto. Você quer Git ADD menos A. Parabéns. Pode sentar ali na cadeirinha da esquerda. Próximo. No dia a dia, todo mundo conhece o Git commit menos M. É ou não é? Vamos lá, Git log. O que que eu tenho aqui? Eu quero imagens. Ó, vou dar um Git commit. Se você fizer somente Git commit, o que acontece é que ele abre o seu editor de texto padrão para você ter que escrever aqui a mensagem. Eu configurei o meu como bloco de notas, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Salvei. Fechou. E agora o commit está feito. Cadê o commit? Está aqui o commit, ó. Beleza. Vamos apagar esse commit? Eu quero o seguinte. Por favor, Git. Eu atualmente estou aqui no branch master. Eu quero que esse branch master seja redefinido para não mais esse momento. Eu quero que seja definido para esse momento. Eu posso copiar esse valor aqui e fazer isso. Dá no mesmo, né? Então, se eu der um Git log menos 4. Beleza. O meu último commit passa a ser ele, porque o reset fez isso. E um Git status volta os arquivos que não estavam no commit. Que estavam, né? E depois não estavam e é isso. É nesse momento que eu estou. Cara, era para ter um cronômetro rodando. Mas cadê o cronômetro que não roda? Era para ter esse cronômetro aqui. Não está na tela. Quero imagens. Ah lá, ligou. Já era para estar rodando. Vou colocar 10 minutos para terminar esse vídeo. 10 minutos. É isso. Vamos lá. Não liguei o cronômetro. Hein, Jarvis? Fala aí um meme de burro. Burrice. Burrice. Jarvis, para quem não conhece, é o bot aqui do canal. Ele fala comigo. Eu pedi para ele tocar um meme de burrice. Mas ele tocou um meme de sorteio. Ainda estamos tentando nos entender. Vamos lá. Quando a gente quer adicionar um commit com os arquivos modificados, é só colocar o "-a". O "-a", vai fazer com que arquivos modificados ou... Ou, vamos apagar esse arquivo aqui. Remove, remove, remove. Então aqui, eu tenho arquivos modificados, arquivo deletado. E vamos criar um arquivo também. Eu quero criar um arquivo que é list. O que aconteceu? Digitei errado. Agora sim. Temos três categorias de arquivos. Temos, primeiro, os arquivos modificados. Segundo, os arquivos apagados. E terceiro, os arquivos não rastreados. Quando você quer fazer um commit e adicionar tudo o que foi modificado ou deletado, você dá um git commit "-a". E aí o "-m", porque já adianta a mensagem aqui de teste. Ha, 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 ha. Beleza. Ele fez o commit. Pega aqui o último commit, ó. Tá aqui o commit. Mas, mas, o que nós temos nesse commit é... Git diftri... Cadê? É tri, cara. Burrice. Meme de burrice, Jarvis. Ele não toca. Vamos lá. Git tri menos R, né? Então tá aqui, ó. Um mais um. Um mais um, dois. Dois. Dois mais dois, seis. Acertou. Esse commit aqui é composto apenas desses dois arquivos aqui. Que eram esses dois aqui, tá vendo? Um aqui foi deletado e esse foi modificado. E tudo isso porque foi utilizado o a, o "-a". Mas arquivos não rastreados não entram no commit "-a". Então a dica para o momento é que, é que, bit commit "-a", funciona apenas para arquivos deletados e modificados. Não vão funcionar para arquivos não rastreados, tá bom? Então se você realmente quer adicionar tudo... Vamos voltar o commit. Volta o commit. Reset. Volta o commit. Beleza? Voltou tudo o que era. Então tá aqui. Se você quer realmente adicionar tudo, não tem um commit direto pelo git. Pelo menos eu desconheço. Cara, por que eu não toco o meme da burrice? Tem que chamar aqui na mão. Tá bom. Burrice. Pô, caramba. O Jarvis... Aí, eu quero esse meme. Eu não sei. Eu não sei. Para você adicionar tudo, você vai ter que digitar isso daqui, ruim. Atenção, você vai ter que digitar... Isso daqui. Aí, você ADD tudo. Só que o que você está fazendo aqui, é uma comunicação do sistema operacional. Isso daqui, quem manda é o sistema operacional. Você fala assim. Execute esse comando e execute esse também. Então ele adiciona tudo e na sequência faz um commit. Agora sim, o git status está vazio. Seis minutos para o fim desse corte e é isso. Feito? Feito. Muito bom, muito bom. Bom. Não é possível fazer commits com mensagens vazias. Só que não. Vamos lá. Volta o commit. Git reset. Se eu quiser voltar um commit, eu também posso fazer o seguinte. Eu coloco o número do commit aqui. Que é o meu commit atual. Está vendo? Esse cara daqui é esse daqui. Se eu quiser voltar para esse, eu digo que é ele anterior 1. Tio 1. Saca? Então, voltei. Vamos lá. Onde estou? Olha lá. Eu estou no 6867. Que era esse daqui mesmo. 6867. Beleza. O ponto é. Git commit precisa de mensagem. Às vezes não. A gente quer burlar. Jarvis, eu quero é burlar. Então, você faz isso daqui. Às vezes não. Dá para fazer isso daqui. Git commit allow empty message. Qual a utilidade disso? Eu sei lá. Embora... Calma aí. Eu digitei algo errado? Ele pediu aqui a mensagem. Pediu mensagem. Fiz algo de errado. Burrice. Burrice de novo. Vou abrir um parênteses. Abrir um parênteses. Se você estiver mexendo no Git e abrir uma janela dessa e você não sabe o que aconteceu, não sabe por que está aqui, você está perdido, faz o seguinte. Apaga todo o conteúdo, salva e fecha. Tá bom? E aí, quando isso acontecer, ele não vai fazer nada. Só que eu acabei de ver que ele acabou de fazer tudo. Ele fez o commit. Cadê? Head. Eu quero head. Ele acabou de fazer o commit. Ó, created. Created. Aí, por que ele criou? Por conta do allow empty message. Ou seja, o que eu falei que está tudo errado. De novo. É, tudo errado. É, tem... Como é que é? Problemas técnicos. Bom, depois a gente dá a resposta do palácio. Calma aí. Calma aí. Deixa eu me organizar aqui. Volto o commit. Voltei o commit. Git status. O que eu quis dizer foi, se eu vier aqui, não vou colocar allow empty message, né? Vamos colocar um commit normalzão. Quando você faz isso e abre um editor, se você limpar tudo e salvar e fechar, ele não vai deixar fazer nada, tá? Ele vai fazer esse abort aqui. Então, se o Git exibiu uma mensagem, uma janela cheia de coisa e você não sabe o que que é aquilo, apaga tudo, salva e sai. Em geral, ele vai dar abort. Ele só não fez abort antes porque eu realmente havia sinalizado que eu queria um allow empty message. Então, quando eu apaguei o arquivo, ele falou, tá vazio, mas você tá permitindo. Então, é isso, cara. Eu não vou fazer nada, já que você tá falando. Então, é isso. Então, primeiro ponto aqui. Primeiro não. Já nem sei em que ponto eu estou. Estou aqui. O que aconteceu, cara? Eu acho que tem coisa aqui pra fazer commit. Ah, tá. Tem commit aqui. Beleza. Vou fazer um commit aqui com a mensagem vazia, hein? Mensagem vazia. Ele fala que pede valor. Require value. Vamos ver se colocar aqui, ó. Allow empty message. Vai ou não vai? Não permite, não permite. É, loucura, loucura, loucura. Então, a única forma de se conseguir um commit com a mensagem vazia é realmente deixando ele abrir o editor e colocando isso daqui. Vou ficar lurk na reprise. Valeu, Darnelis, Darnelis. Valeu, 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 valeu. Galera, quem não conhece, nesse corte aqui, um merchan do Darnelis. Ele escreveu 3bc-lang.org. Falei certo? Corrige aí, Darnelis. É um assembly... Não, é o Python dos assembly. O assembly dos pythons. É pra microcontrolador? É isso. Depois você acerta comigo, Darnelis, esse merchan. Então tá. Outra coisa que não é possível, mas é possível. Outra coisa que... É, mas não é. Ou seja, ninguém vai ganhar nem vai perder, disse o meme. Todo mundo vai perder. É o seguinte, ó. Temos aqui um commit, um commit de mensagem vazia. Vamos apagar esse commit. Volta aqui, volta, volta, volta. Perdeu! Ganhou! Então vamos lá. Git add ou adicionei... Não, tô errado, tô errado, tô errado. Ó, eu adicionei esses arquivos pro meu próximo commit, certo? Vou cancelar. Git reset. Não tem mais arquivos para o próximo commit. Se eu tentar fazer um commit aqui como... Ha, 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 ha. Ele vai falar o seguinte. É... não consigo. Ele disse em algum lugar aqui que não consegue. Ah lá, ó. Sem alterações para adicionar no commit. Use git add antes. Ele até fala aqui, ó. Pode usar até o "-a", aqui, tá vendo? Mas se você quiser fazer um commit vazio, seja por que motivo for, acaba o tempo da reprise. Última dica. Você pode usar também allow empty. Aí você faz um commit vazio. Pra que que isso serve? Eu não sei. Eu sou novo ainda pra aprender. Mas ele gerou aqui um commit vazio. Tá aqui o commit. Se você quiser realmente ver que esse commit está vazio, você usa git diftri menos r. E tá aqui. Não tem nada no commit. E é isso. Tá certo? E uma última dica. Se você quiser adicionar dados a um commit, por exemplo, esse commit está vazio, correto? Esse commit está vazio. Se eu quiser adicionar dados a ele, adiciona aqui. Vou fazer o commit. Só que eu quero editar o commit anterior. Aí você usa amend. E se você não quiser editar a mensagem do commit, que olha só o que vai acontecer. Git commit amend. Abra o editor pra você escrever a mensagem aqui. E repara que aqui, ó. Ele quer a mensagem do... Se eu apagar tudo e salvar, ele vai abortar. Olha lá, ó. Abortou. Porque por padrão, o git não permite commit sem mensagem. Vamos então de novo de git amend. Só que eu quero já utilizar o hahaha, mas sem ter que editar. Aí você coloca assim, ó. No edit. O que ele acabou de fazer foi editar o commit anterior. Então tá aqui. O commit anterior tá aqui. Só que uma vez que antes ele estava vazio, neste momento, diftri... Ele vai ter dados. Ah lá, agora ele tem dados, sacou? E é isso, galera. Finalizo por aqui. Qual é? Tem vinheta de finalização? Eu não sei. Porque aqui, o final, você decide. Obrigado aí, galera. Até uma próxima. Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de On...